Houve-se o júbilo de todos os povos, reis que dobraram ao Senhor. Houve-se o blado de vitória, dia de Senhor chegou. Houve-se todos os povos, que um novo rei surgiu. O império reconhece que sua destra reinará, leão de Judas. Leão de Judas, leão de Judas, prevaleceu. Leão de Judas, leão de Judas, leão de Judas, prevaleceu. Houve-se o júbilo de todos os povos, reis que dobraram ao Senhor. Houve-se o blado de vitória, dia de Senhor chegou. Reis, houve-se todos os povos, que um novo rei surgiu. O império reconhece que sua destra reinará. Leão de Judas, leão de Judas, prevaleceu. Leão de Judas, leão de Judas, prevaleceu. Leão de Judas, leão de Judas, ele é o leão dos acrimos de Judas. Jesus tomou essa cadeira de dor, libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão, leão, ele é o leão das acrimos de Judas. Jesus tomou essa cadeira de dor, libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Glória é a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. E a glória e o louvor e a magia de presente ao nosso Deus. E a glória, glória e o louvor e a magia de presente ao nosso Deus. Glória e o leão de Judas, leão de Judas, ele é o leão das acrimos de Judas. Jesus tomou essa cadeira de dor, libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Jesus venceu todas as lutas. Jesus é o leão de Judas.